Eu queria explicar rapidamente Pra não tornar Essa entrevista algo bobo Que é a questão do bigode A última coisa que eu quero É isso aqui se transformar em algo bobo Exatamente Eu hoje a tarde fiz uma live E pintei Caiu na roleta bigode de batom Pintei com aquele Batom mate E ele demora pra sair E a gente tá sem alvejante Demaquilante E aí eu tô com uma afta aqui Pra mim tirar Eu tô com uma afta aqui de baixo Nessa parte da boca Eu ia conseguir tirar essa parte Ia ficar meio borrado E aqui eu ia tirar também E aqui só que ia ficar meio borrado Ia ficar uma listra aqui Porque tem uma afta aqui de baixo E pra tirar esse batom Sem o demaquilante Você tem que esfregar muito Porque é um batom mate As mulheres do chat sabem do que eu tô falando Então por esse motivo eu preferi Reforçar o bigode de batom Que eu fiz hoje a tarde Do que tentar tirar Sério Por incrível que pareça Mas tá bom Então Tá bom Tá ótimo